Então é o item 41, processo 48.500, 69.08.203.45. Pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 1 de 2008, celebrado pela interligação elétrica norte-nordeste-SA. O diretor relator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação oral. A interligação elétrica norte-nordeste-N, empresa constituída após a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP, arrematar o lote A do leilão número 04-2007, ocorrido em 07 de 11 de 2007, formou o contrato de concessão número 1 de 2008. E esse contrato regula a prestação de serviços públicos e transmissão por 30 anos das seguintes instalações. Antibas no estado do Piauí. LT 500KV, circuito simples de 367 km, da SE Colinas até a SE Ribeiro Gonçalves, no Piauí. E LT 500KV de 343 km, da SE Ribeiro Gonçalves até a SE São João do Piauí. E o contrato fixou o prazo de 21 meses, contado da assinatura para a entrada em operação comercial das instalações outorgadas. Assim, a IN deveria disponibilizar as instalações de transmissão em 17 de 12 de 2009. E, de acordo com a INES, as obras foram concluídas em 9 de 2 de 2011, conforme o termo de liberação provisória emitido pelo INES. Em 25 de maio de 2011, a SFL homologou a entrada de entrada em operação comercial do empreendimento de responsabilidade da INES. Em fiscalização iniciada em 26 de 4 de 2011, a SFL constatar que a INES não executou as obras no prazo contratual de 21 meses, lavrou o auto de infração nº 3 de 2013. Em 19 de novembro de 2013, a INES protocolou o período de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 1 de 2008, informando que a LTE iniciou sua operação comercial em 20 de 12 de 10, ou seja, 12 meses após a data de limite previsto no cronograma. Em 26 de 4 de 2014, os representantes da INES estiveram reunidos com a SCT, a ocasião em que foram apresentadas justificativas ao pleito. E no sorteio público ordinário de 28 de 4 de 2014, o processo veio à minha relatoria. Em maio de 2014, com vista complementar à instrução, minha assessoria encaminhou o processo à SCT. Em junho de 2014, em reunião realizada na ANEL, o representante da INES reafirmaram os pontos que ensejaram o preencheio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Em julho de 2014, ocorreu uma reunião entre a ANEL e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e IBAMA para tratar do processo de ensinamento ambiental dos empreendimentos de interligação Tucruí-Macapá-Manaus e linha em transmissão Colina-Riveiro Gonçalves-São João do Piauí. Em agosto, do qual eu participei nessa reunião também no IBAMA. Em agosto de 2014, diante do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, sob o argumento de atraso no processo de licenciamento ambiental, solicitei informações ao IBAMA quanto a, primeiro, atraso de cinco meses na emissão do termo de referência. 2. Solicitação de estudo de potencial malarígeno, não constante no termo de referência, um ano após o início do processo. Em agosto de 2014, a SCT, por meio de nota TEC 225, analisou o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão celebrado com a IENE. Em outubro de 2014, o IBAMA protocolou respostas e informações relacionadas ao processo de licenciamento ambiental da linha em transmissão de 500KV Colina-São João do Piauí. É o relatório. Um pedido de sustentação oral que será feito pelo doutor Wanderson Menezes, representante da IENE. Boa tarde, excelentíssimo relator, doutor Jirosa, José Jirosa, novos diretores, senhor procurador-geral da ANEL, demais presentes. Em que pese até o voto anterior e o processo que foi julgado anteriormente ao meu, apesar do pedido de preferência, e do assunto até mesmo ser o mesmo, ou pelo menos parecido, o pleito, eu vou insistindo na sessão oral, porque eu vejo que o assunto aqui em pauta realmente é de grande importância, e que tem um grande significado, e não necessariamente em relação ao requerente, ou aos recursos envolvidos nesse processo em específico, mas certamente porque estamos num momento de oportunizar a própria ANEL uma quebra de paradigma, ou de modelos ruins e danosos ao próprio desenvolvimento do país. Especialmente no que diz respeito à energia elétrica, que o seu fim não é outro que não seja a capitalidade e atendimento a todos os brasileiros. Pelo que foi externado nos autos, e aqui agora reafirmo, há uma grande preocupação com o tratamento dirigido aos investidores, que depositam no nosso país seus recursos, na confiança de que a boa-fé contratoral permeará toda a contratação, acreditando na seriedade e cumplicidade das relações, especialmente daquelas relacionadas com os órgãos públicos envolvidos, ou melhor, com o Estado brasileiro. Não é crível que fechemos os olhos para a realidade das nossas instituições, dos nossos órgãos públicos, que perecem com a falta de profissionais, de técnicos e de equipamentos para esse seu mistério, e que, portanto, necessitam mais do que nunca do setor privado como parceiro, na medida em que, utilizando da eficiência e agilidade que são próprias ao setor privado, e auxiliam com isso no desenvolvimento do país, complementando a parcela daquilo que o Estado não pôde fazer com seus próprios recursos, o seu setor privado tem, sim, sido um grande aliado do setor elétrico. E, nesse particular, concedido todas as vênias aí, ao diretor relator, pedindo aí todas as escusas, não há, aí eu falo até pela própria empresa, como compreender, porque a abordagem feita pela E.N. quanto à insuficiência da estrutura do órgão ambiental e as prioridades do governo à época, agrega um pouco valor para subsidiar a análise do pleito, principalmente considerando que tais fatos foram exatamente os que provocaram o atraso na análise do processo de financiamento, e trouxeram, por notoriedade, os efeitos diretos na implantação do empreendimento. E são exatamente esses os principais fundamentos que baseiam o nosso reequilíbrio perseguido aqui. Nesse passo, curto me remunerar ainda, excelências, que esse pleito aqui, como foi o da T5 e de outras que também estiveram relacionadas, especialmente nesse ano em que a I.N. sagrou-se vendedora, ou seja, nos anos de 2008, o número de concessões foi um número muito, muito, muito superior àquilo que vinha sendo licenciado, ou que vinha sendo concedido nos anos anteriores. Podemos citar, por exemplo, a própria linha de transmissão que é paralela a essa da I.N., que foi licitada três anos antes, o contrato foi firmado três anos antes, em que nesse mesmo ano só tinha outras quatro, enquanto nesse ano que a I.N. estava lá, junto com os demais, eram outras 26 concessões, ou seja, é notório, é fato, que o IBAMA estava realmente atolado e que não havia condições, por melhor que fosse, por mais equipado que tivesse, por melhor técnico que elas tivessem. Nós estamos falando que nesse ano de 2008 foram 26 concessões que foram assinadas com o anel aqui, para toda sorte, para todo o país. Ou seja, esse ano, de fato, foi um ano muito especial e muito diferente, que impactou demais para as concessionárias, como foi o caso da I.N. O que me preocupa muito, e aí eu trago até a reflexão de vossa excelência, é que a forma que nós estamos realmente tratando, já havia sido colocado esse assunto como colocado em pauta por votação por bloco, o voto até está disponível, e já é uma coisa recorrente até da anel, esse tratamento, esse mesmo posicionamento, a mesma procuradoria com relação a esse assunto. Isso nos preocupa, porque além da insegurança jurídica, própria do concessão, essa situação em si, acaba por afastar o investidor, aquele que vem para o nosso país, investir e nos auxiliar, de certa forma, no desenvolvimento do país. Nós não podemos deixar com que isso permaneça, porque é muito hoje, torna-se muito simples hoje, parece muito até bastante direto, é bastante óbvio, colocar tudo na área ordinária, toda e qualquer situação, qualquer prejuízo, qualquer fato, é da área ordinária. Agora, isso não nos parece sequer razoável, pois não há como imaginar que tudo, 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 é de um único e exclusivo acúbito contratado. Acreditar que todos os infortunios, especialmente aquilo que pertinem ao processo de financiamento ambiental, são de estabilidade do constitucionário, é algo simplesmente razoável, senhoras e senhores. Veja, depende única e exclusivamente de um único órgão, qual seja, nesse caso especialmente, do IBAMA, de mais ninguém. A contratada não pode sequer fazer qualquer atitude, qualquer ato que possa melhorar a situação. Depende do IBAMA, única e exclusivamente. Aqui eu até chamo de voto de vossa excelência, porque, a continuar a situação como está, o IBAMA vai parar o país. Nós vamos acabar, todos os impedimentos, vamos estar todos eles em choque, não é um primeiro. Acabamos de ver um voto de vossa excelência, da vitória de vossa excelência, de um revivir com a geração, tratando da mesma situação, o assunto é recorrente, é preocupante, e que remonta à mesma época, ao mesmo ano crítico de 2008. Mesmo ano crítico de 2008. E não foi por motivo diferente que a própria ANEL transferiu para o particular essa estabilidade do licenciamento ambiental, porque já não fazia antes, e quando estava consigo, não conseguia sequer saltar licitações, porque não conseguia, de fato, licenciá-las. Transferir isso para o particular, nós temos que ter um paradigma, temos que ter uma referência. Normas existem, leis, resoluções, as quais o IBAMA simplesmente as ignora, não consegue cumprir, não consegue levar nenhuma delas a termo. Então, hoje, virar e falar, é a história do particular, é, de fato, uma situação muito complicada. E olha que aí, eu faço um destaque aqui, porque a própria ANEL e o IBAMA reconheceram que houve atrasos. Isso pode se perceber pelos vários documentos que se constam do processo, como até por um trecho do voto de V. Exª, que foi de estado planilizado, onde constou um período incontroverso de quase quatro meses, com relação ao TR. Ao primeiro TR, passou, além do prazo normativo, quase quatro meses a mais. Isso está, inclusive, reconhecido pelo próprio IBAMA, pelos expedientes outros, durante o empreendimento, como, novamente, na sua resposta, e que foi colocado, inclusive, V. Exª no seu voto. Então, é o seguinte, se tem o atraso, se foi prejudicado, e o atraso está reconhecido, por que não reequilibrar? Nós vamos falando, ainda que parcialmente, se considerar somente esse fato de estar incontroverso nos autos, nós vamos falando de quase 35%, 33% do tempo que nós pretendíamos aqui, nós estamos falando de 12 meses, dos quais quatro já foram reconhecidos pelo IBAMA na questão do TR. Então, ou seja, por que nós não levamos isso em consideração? Essa pergunta sempre fica, fica realmente engasgada com a gente, porque a gente sabe por que que não consigamos isso, sendo que está evidente, está colocado nos autos essa situação. E aí, toda essa questão que vem, porque um outro fato que também ficou presente no voto, que me traz também uma estranheza, é a questão dos próprios fatos das penalidades serem afastadas por conta desses mesmos fatos, dessas mesmas justificativas, dessas mesmas colocações que foram feitas pela Iene, de que não foi causa sua, mas sim de terceiros, notadamente o IBAMA, que deu causa a esses atrasos, quando a entrada de operação, e todos eles foram considerados por vossas excelências quando o afastamento das penalidades. Esses mesmos fatos agora não servem para ensejar um pedido de reequilíbrio, ou seja, eles são suficientes para entender que não, você não deu causa para afastar a penalidade, mas quando eu peço reequilíbrio, isso não é entendido assim. como é que o meu fato é excluído de estabilidade, mas não é hábil a sustentar uma revista de equilíbrio, ou seja, está claro, evidente, reconhecido que não foi a empresa, a concessionária, o consórcio, que deu causa, mas ainda assim não pode ser levado a ter. Então, já finalizando, eu queria só fazer uma reflexão a vossas excelências. será que não está no momento ou na oportunidade da ANEL conversar pelo setor elétrico se antecipar com uma solução à realidade atual e notória de afastamento do setor privado dos investidores que são parceiros do país, notadamente do setor elétrico? Será que não está no momento da gente analisar isso e ver se será que estamos, de fato, na linha correta? O último leilão pode dizer um pouco. Nós tínhamos nove lotes dos nove, cinco foram desertos, ou seja, não houveram interessados a entrar, a correr esse risco conosco. Excelências, essas são as minhas breves considerações que eu suplico a vossa excelência para retirar do processo de pauta para melhorar o exame dos fatos. E caso vossa excelência não entenda o que seja o caso de tirar de pauta, eu insisto no pedido realmente de reequilíbrio na forma proposta nos autos. Obrigado. Boa tarde. Procuradoria. Tendo em vista a similaridade deste caso com o processo anterior, a Procuradoria entende que se aplica a mesma conclusão do parecer 48 de 2013, opinando pela impossibilidade de acolhimento do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Entendo, senhores, que nós fizemos diversas reuniões com a gente, tanto a diretoria como a área, a superintendência. SST, então não há motivos para que a gente retire de pauta. Trata-se de pedido de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da linha de transmissão nº 01-2008, interposto pela IENE. Empresa constituída após a CETEP arrematar o loteado do leilão nº 4-2007. E o pedido de reequilíbrio corresponde a uma cresta de 14,44% da RAP e da IENE, ativo de restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, com base nos seguintes gastos e despesas decorrendo o atraso de um ano de 17 de 12 de 2009 a 20 de 12 de 2010 no processo de licenciamento, em que a empresa apresenta esses custos aí. A IENE requereu a apreciação do seu pedido com base nas seguintes razões. Primeiro, a LT iniciou a operação comercial em 20 de 12 de 2010, ou seja, 12 meses após a entrada prevista no cronograma, em razão do atraso do processo de licenciamento ambiental. Segundo, o atraso de 12 meses foi recomposto pela demora de 9 meses para a emissão de LP, de 3 meses para a expedição de LI, em decorrência da inércia do honorário ambiental. c. O edital anexo de relatório de R1 e R3 e nas licenças prévias de instalação e de operação da LT Colina São João do Piauí e C1 apresentavam informações favoráveis à implantação do empreendimento. d. Apesar de o processo de licenciamento ambiental da IENE ter sido muito mais rigoroso e demorado do que o da TE2, a fase construtiva do circuito 3 demandou 13 meses conforme contrato de concessão nº 1, 2008. e. A execução do empreendimento envolveu a crença no respeito do princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista que a administração pública, ao firmar uma relação jurídica com o concessionário, estabelece o elo de confiança mútua em que ambos se vinculam. f. No IBAMA não havia a época pessoal técnico suficiente para analisar e emitir as licenças de todos os projetos em análise do referido órgão. g. No período de 2008 a 2010, o governo federal considerava outros projetos prioritários, por exemplo, a interligação Tucuruí, Macapá, Manaus, e o complexo Madeira. h. A alteração do prazo de execução pela administração pública configura-se em quebra no lateral do contrato, constituindo um alea extraordinária à atuação lesiva da contratante, afetando os parâmetros adotados na recomposição da RAP ofertada no processo licitatório. A alteração do cronograma de obras, fluxo de caixa e o OQ. Por fim, conclui que o atraso de dois meses não pode ser imputado exclusivamente a IN. Em boa medida, as razões mencionadas pela IM se baseiam em aspectos ou afirmações de natureza subjetiva, a exemplo do rigor do licenciamento da insuficiência de estrutura do órgão ambiental e das prioridades nos projetos federais. Tais alegações podem ser pertinentes, mas agregam um pouco para subsidiar a presente análise. Quanto à fiscalização do empreendimento, a SFL, contra estatar que a IN não executou as obras no prazo contratual de 21 meses, lavrou o alto de infração número 3 de 2013. E, em sua defesa, ao AI, a IN atribuiu ao IBAMA responsabilidade pelos descasamentos entre a data de entrada da operação comercial prevista no contrato de concessão, ou seja, 17 de 12 de 2009 e a data efetiva de operação comercial do empreendimento de 20 de 12 de 2010. Em 23 de 2013, inconformada com a autuação, a IN recorreu, requerendo a revisão dos dias de atraso imputado à transmissora. A SFL, em juízo de reconsideração, reconheceu 208 dias de atraso não imputáveis à IN e reduziu o montante da multa do alto de infração. E, na reunião pública ordinária de 28 de 8 de 13, a diretoria nos termos do despacho de 2.991 de 13, manteve a multa do alto de infração por entender que a IN não contestou o atraso na conclusão das obras, limitando-se a argumentar que a maior parte do atraso não seria imputável em razão de atraso do processo de licenciamento ambiental. Do alcance da ação de fiscalização, esse texto é exatamente igual daquele voto que eu li anteriormente, mas vou fazer de novo a leitura, que cabe mencionar a manifestação verbal do procurador Geraldo Anel por ocasião da 16ª reunião pública ordinária realizada em 13 de maio de 14, quando a apreciação da petição interposta pela linha do Xingu transmissora em face ao AIA 1040 de 13, que naquela oportunidade o procurador Geral ponderou que o eventual reconhecimento da justificativa no processo punitivo, resultando da aplicação de multa por atraso na entrada de operação da linha transmissão, não implica reconhecer o rebatimento direto no processo comercial contratual. São se áreas distintas. O eventual atraso provocado por dificuldades no processo de licenciamento pode dar em seja o acatamento da justificativa para afastar ou reduzir uma penalidade. Todavia, não significa o reconhecimento administrativo da excludente de responsabilidade. De fato, em sintonia com a oportuna intervenção do titular da Procuradoria Geral, o contrato de concessão estabelece que o risco do licenciamento corre por conta do empreendedor e por ele deve ser administrado. Aí está citada a cláusula 4. E o contrato de concessão define que é responsabilidade da transmissora à construção das instalações de transmissão associada a tal responsabilidade está a adoção de providências para a obtenção das licenças ambientais que corre por conta e risco do empreendedor. E, de outro lado, o processo administrativo sancionador regulado pelas subclausas 5ª e 6ª da cláusula 5ª do contrato de concessão quando examina a eventual culpa do AG não se confunde com o reflexo comercial contratual decorrente. Por exemplo, de atraso de uma linha de transmissão. Então, as duas subclausas estão aí descritas. Assim, de acordo com o contrato de concessão eventuais atrasos por questões de licenciamento ambiental, pode ser reconhecido pela fiscalização para os fins de revisão do cronograma, aplicação de penalidade e afastamento da resolução 270-2007, que trata de desconto da rápida transmissora. Em conclusão, o alcance da avaliação da SFE de que a responsabilidade do atraso é não imputável à transmissora se restringe à autoinflação e à alteração do cronograma. Ou seja, não é imputável do ponto de vista do processo punitivo. Por oportuno, reafirmo o seu juízo firmado pela BGE e que o reconhecimento de atraso da conclusão das obras não imputáveis à IEN para afastar ou reduzir a penalidade não se confunde com o reconhecimento administrativo de excludência e responsabilidade e não enseja um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. superada essa preliminar prosseguindo com a análise do pleito. Dos precedentes, a controvérsia não é inédita. Em maio de 12, a NEO apreciou o pleito similar da TES em que eu acabei de ler esse voto, que também solicitou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, alegando atraso na entrada de operação comercial das instalações de transmissão sob a responsabilidade que foi provocada pela inércia do poder público quando a tramitação do processo ambiental. E, naquele caso, a Procuradoria emitiu o parecer 48, que eu não vou destacar aqui porque eu acabei de lê-los anteriormente. E, nesse caso precedente, por meio do espaço 3.651, a NEO negou o provimento ao pedido de reequilíbrio financeiro, que interpôs pedido em consideração que também nós negamos nessa presente sessão pública. A N, para embasar o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão recorreu à decisão administrativa que analisou o propósito de revogação da autorização para implantar e explorar a PCH-Pira no Rio Peixe em Santa Catarina. Contudo, da consulta dos autos do processo em questão com vista ao reexame da referida decisão constante do contexto fático lá existente é distinto do analisado da presente demanda. Dentre as diferenças destaques que a Lei Estadual 14.652, de 2009, que instituiu a avaliação integrada da bacia geográfica para fins de licenciamento ambiental, conforme citado no ofício expedido pelo Ministério Público de Santa Catarina, o que levou autorizado a solicitar a revogação da autógrafa da PCH-Pira. A IEN aponta a diferença entre os termos de referência expedidos pelo órgão ambiental. No caso da TEA 2, foi relacionado 46 condicionantes no termo de referência, enquanto para o licenciamento no interesse da IEN constar 75 condicionantes, isso em intervalo de três anos. Ora, é sabido que o licenciamento ambiental é um processo administrativo complexo e dinâmico, que tramita no âmbito federal e estadual e municipal, e por meio dele a administração pública pode impor novas condições. Mesmo nos casos de empreendimento de baixa complexidade e menor risco ambiental, a expectativa ou a suposição de repetição de eventos em casos pretérios exitosos não é condição suficiente para assegurar que a morosidade dará lugar à serenidade. Portanto, não é plausível acolher o argumento da IEN de que se pautou na suposição da preservação das condições expressas na documentação anexa ao edital que constitui mera referência. No leilão número 4 de 2007, o lote A foi disputado por 10 empresas proponentes, totalizando 13 lances, 9 lances em envelope 4 em viva voz. A CETEP sagrou-se vencedora com deságio de 56,6% em relação à receita anual de quase 67 milhões de reais e o resultado do leão em questão comprova o alcance do principal objetivo do processo licitatório, a concorrência. Nas suas razões, a IEN alegra que diante dos estudos projetos de engenharia e relatórios entregues a ela para fim de ressarcimento, bem como os demais anexos, era forçoso concluir que não deveria abrir, existir maiores óbvices para a implantação dos dois circuitos. Só vou ler esse grifo. A IEN argumenta ter concluído que, sendo traçada a linha transmissão similar ou da linha já existente, abre aspas, as exigências ambientais seriam minimizadas, os custos com desapropriação reduzidos, os prazos seriam cumpridos com folga e, naquele contexto vislumbrado, poder-se-ia formar uma proposta factível com os reduzidos custos. Fecha-se. contudo, como tal conclusão, na prata não se concretizou, o pleiteio e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A rigor, a argumentação que, em base ao pleito da IEN se contrapõe com o objetivo do estabelecimento de um ambiente concorrencial para se chegar a uma receita permitida justa diante dos reais, custos e riscos envolvidos no negócio. A rápida apertada pela transmissora vencedora no certame, conforme estabelece o edital, deve ser suficiente para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dentro das condições estabelecidas no contrato. Por outras palavras, deve remunerar a depreciação do investimento definido no edital os custos de OIM das instalações de transmissão ao longo do período de contrato, bem como observar eventuais situações que podem não refletir a realidade do mercado ou os aspectos intangíveis ou imponderáveis quando da realização do leilão. A RAP teto do leilão é constituída a partir da estimativa das partes que devem compor a receita de uma transmissora. Dentre essas parcelas, por exemplo, a NEO estima os custos de operação e manutenção que compõem a RAP teto. Os deságios em relação à receita teto ofertado pelos pretendentes à concessão evidenciam a capacidade das empresas em estruturar modalidade de financiamento e consórcios de modo a obter ganhos não só na implantação como também na manutenção dos ativos de transmissão. Além disso, os concorrentes em sua maioria são empresas atuantes no segmento com capacidade de obter ganhos de escala que não considerados pela NEO na determinação da RAP a avaliar ou concluir que não deveria existir maiores óbitos para a implantação dos dois circuitos novos, daí resultando na apresentação da proposta de 56% de deságio em relação à RAP fixado na ocasião do leilão, a IENE assumiu um risco. Reconheça-se o expressivo deságio oferecido pela CETEP não resultou de atitude temerária, pois as demais concorrentes também ofereceram deságio expressivos. O mesmo ocorreu com os demais lojas do leilão de deságio entre 40% e 56,86%. Entretanto, as atividades empresárias e as recompensas são intimamente atreladas aos riscos e às incertezas. Fato é que tal avaliação empresarial determinou o resultado final da concorrência, afastando-se do certame outros proponentes que provavelmente ao apresentarem oferta com menor deságio, teriam precificado de forma mais cautelosa as incertezas ora alegadas pela IEN para ensejar a repactuação do contrato firmado. Ora, o propósito da administração é buscar uma proposta segura sem superestimar ou subestimar os custos de investimento e de operação de manutenção. Daí a disponibilização dos estudos de projetos de diaria e relatórios ambientais, bem como os anexos ao edital. Há exemplos dos relatórios N1 e R3. Todavia, tais documentos são meras referências técnicas que em muitas situações podem não refletir a realidade do mercado ou aspectos intangíveis e imponderáveis em especial após a realização do leilão. Durante o leilão para orientar suas propostas cabe-os profundamente a avaliação correta da modelagem econômica financeira que assegura o equilíbrio contratual e a tutela do equilíbrio da equação econômica financeira não se presta a socorrer profundamente que eventualmente em virtude de um processo concorrencial formule propósito com elevado exágio e após esse sagrado vitorioso venha a pleitar elevação da remuneração em razão de fatores que recaem a lei ordinária da atividade. A base da argumentação da IEN tem por origem a comparação com outro processo de licenciamento de natureza similar a qual o qual adotou por referência. A IEN alegre no caso da TEA 2 na linha mesmo nome só que o circuito 1 a obtenção da LI junto ao IBAMA se deu em 8 meses. Segundo a IEN tal prazo parecia um período bastante factível a ser alcançado. Haja visto se tratar de um processo de licenciamento ambiental semelhante principalmente pelo traçado paralelo das linhas de transmissão. Traça de avaliação empresária que não se confirmou. Por decorrência não é razoável admitir que tal fato recaia a lei extraordinária. Em sua nota técnica a SCT destaca que a análise da necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro de uma concessão devem ser identificados os fatores inerentes à prestação de serviço público que levaram ao desequilíbrio e se de fato representam eventos imprevisíveis e extraordinários à concessionária ou se representam condições de risco do negócio que foram precificados ou que deveriam ser precificadas. Em resumo a lei ordinária ou a lei extraordinária do contrato de concessão eventuais variações econômico-financeiro em relação às condições inicial da concessão inerente à prestação da atividade empresarial fazem parte dos riscos ordinários do negócio devendo ser tratado como de possível previsão e gerenciáveis pela concessionária. Na sua petição a IN traz o debate de risco ordinário e riscos extraordinários intrínsecos do contrato de concessão nos seguintes termos aí ele cita os dois pontos os riscos que compõem a lei ordinária são aqueles inerentes ao exercício da atividade empresarial em si riscos tidos como comuns do negócio envolvido respondem os concessionários de serviço público indubidavelmente por tais riscos e os riscos que compõem a lei extraordinária por sua vez se referem às variações de custos que ultrapassam a normalidade que sejam incompatíveis com a natureza do contrato que oneram ou desoneram excessivamente o contratado desta feita os concessionários de serviço público não devem responder por tais riscos nas razões apresentadas a IN afirma que abre aço caso esse processo de licenciamento ocorresse de forma com que fora planejado ou seja baseado nos casos pretéreos exitosos a IN certamente cumpriria o prazo de 21 meses para implantar a linha e nos termos do cronograma iniciaria sua operação comercial em dezembro de 2009 fecha aço ora a expressão como com o que fora planejada é justamente o exercício da atividade empresarial ou de outra forma de avaliação da gestão que não se concretizou é de conhecimento geral que o licenciamento ambiental tem sido um obstáculo à implantação de linhas de transmissão embora tenha impacto ambiental relativamente baixo a análise requerida para a obtenção do licenciamento ambiental de linhas de transmissão é complexa por envolver trajetos que com frequência com os diversos biomes e jurisdições também é notório que os empreendimentos de transmissão vinham sendo licitados com cronogramas apertados sem margem para atrasos ou contingência as linhas de transmissão tem sido licitadas para 18 e 24 meses para entrar em operação prazo inconciliável com o tempo médio para a obtenção de licença prévia segundo levantamento das associações de classe que monitoram e sinalizam os atrasos o tempo médio de obtenção de licença prévia tem sido 17 meses sobrando apenas 1 a 7 meses para a execução das obras o que não é razoável nem realista levantamento realizado pela área de fiscalização da ANEL demonstra que o tempo médio para a emissão das licenças ambientais gira em torno de 13 meses tal prazo resultou na contabilização do tempo para a emissão da licença de diversos empreendimentos licitados sem que houvesse no entanto qualquer reconhecimento da ANEL quanto a revisão das receitas ofertadas no leilão de transmissão esse fato é de conhecimento público e os proponentes do leilão são empresas com larga experiência e conhecedores das nuances do setor elétrico a exemplo da IEN outro aspecto verdadeiro visto que o termo de referência encaminhado pelo IBAMA no ofício 2011 e 2008 consta o seguinte identificar-se os municípios interceptados pela linha 5 na área endêmica de malária em atendimento a resolução CONAMA 2008 286 2001 no qual deverão ser previstos programas voltados para o controle da doença e de seus vetores a serem implementados nas diversas fases do empreendimento sendo o termo anorquatizado desde 2001 por resolução do CONAMA o empreendedor não pode exigir da responsabilidade pelo atraso conforme já relatado por meio do ofício 134 da diretoria da ANEL solicitou a manifestação do IBAMA contra as alegações da constitucionária em relação aos seguintes pontos primeiro atraso de 5 meses na emissão do termo de referência segundo solicitação de estudo potencial malarígio não constante do TR um ano após o início do processo quanto ao primeiro ponto o IBAMA informou que não houve atraso de 5 meses na emissão do TR mais de 72 dias tal atraso teve suas consequências atenuadas pela celeridade em outras fases do processo no caso dele ir para início das obras da substituição a licença foi emitida em 25 dias após o recebimento do plano básico ambiental e a emissão da LEON ocorreu em 16 dias após o recebimento da relatória de autorização de supressão de vegetação em relação ao segundo ponto o IBAMA reafirmou a informação anterior de que o TR encaminhado solicitava o atendimento à resolução CONAMA 286 2001 que dispõe sobre licenciamento ambiental de empreendimento nas regiões endêmicas de malária segundo o órgão ambiental sendo o tema normatizado desde 2001 o empreendedor não pode eximir a responsabilidade pelo atraso relacionado no laudo de avaliação do potencial malarígeno como se vê o questionamento da IN quanto ao laudo malarígeno não se sustenta dentro da afirmativa categórica do IBAMA de que o empreendedor não podia se eximir da responsabilidade pelo atraso em resumo a IN sustenta que enfrentou dificuldade na obtenção da licença ambiental o que impediu o cumprimento do cronograma do contrato de concessão o atraso de 12 meses na emissão das respectivas licenças além de 8 meses prevido no contrato resultou em prejuízo econômico financeiro devido ao atraso da entrada em operação todavia do que aqui exposto conclui-se que a alteração do plazo de implantação decorreu do gerenciamento do processo de licenciamento ambiental por outras palavras as eventuais dificuldades enfrentadas pela IN durante o processo de licenciamento ambiental não configura elementos ensejadores da concessão do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão ademais a pretensão da IN tem por efeito alterar a locação do risco ambiental presente nos editais de contrato de concessão de transmissão que foi considerado pelo empreendedor quando a decisão de sua participação no processo de licenciamento do estatório isto é está contemplado na RAP estou exposto com base nos documentos constando o processo em tela o voto por negar provimento da solicitação do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de transmissão número 1 de 2008 celebrado com interligação elétrica norte-nordeste e N é o voto em discussão eu queria fazer uma observação de fato nós temos observado que cada vez mais existe dificuldade no licenciamento ambiental dos empreendimentos eu particularmente tenho experiência de ter implantado mais de 10 mil quilômetros de linha de 500 KV e no passado o nível de exigência os prazos de licenciamento eram muito menores do que nós estamos observando hoje e se nós fôssemos fazer uma avaliação das linhas que foram implantadas há mais de 15 anos atrás não consta que aquelas linhas foram implantadas e que hoje estão acarretando o problema parece que nós observamos hoje uma maximização da exigência no caso de licenciamento ambiental de linha de transmissão no passado eu estava acostumado que essa exigência era da área de usinas tudo bem você tinha problemas de bioma tinha problema de reassentamento mas linha de transmissão sempre foi uma coisa muito simples mas hoje o nível de exigência está muito grande e o tempo de resposta do IBAMA e se a gente entrar na área da FUNAI aí é que a dificuldade é muito grande por outro lado quando a ANEL define uma RAP além das questões de preço dos insumos materiais equipamentos mão de obra ela também faz uma avaliação de risco e consequentemente uma das coisas que nos deixa confortáveis na avaliação desse voto é que tanto no processo anterior e nesse agora nós tivemos deságio de 42% no primeiro e 56% no segundo então significa dizer o seguinte o empreendedor quando a administração colocou aquele preço a administração estaria disposta a pagar aquele preço e aí o empreendedor na sua avaliação estrutura de economia financeira análise de engenharia estratégia de implantação do empreendimento e mais essas questões de licenciamento ele entendeu que estaria em condições de dar um deságio dessa hora de grandeza então consequentemente ele assumiu esse risco é o que eu chamaria de a maldição do ganhador quer dizer colocou um preço muito mais baixo consequentemente qualquer risco que pudesse vir a surgir tanto esse quanto outro isso poderia ter sido previsível portanto eu fico de certa forma solidário com a preocupação com os prazos que nós estamos tendo no momento de implantação do empreendimento principalmente as exigências e o prazo de resposta do licenciador mas por outro lado quando você vê um deságio desse nível aqui significa dizer que os riscos possivelmente previsíveis e que nós previmos quando nós fizemos o nosso orçamento básico isso não foi considerado pelo empreendedor queria fazer um comentário também a questão do licenciamento ambiental é algo que tem me preocupado preocupado bastante e eu acho que é algo que tem que ficar no radar da ANEL como das demais agências e órgãos que lidam com infraestrutura a ANEL tem feito já e a gente tem repetido aqui algumas vezes tentado melhorar um trabalho de monitoramento para tentar interpretar o que está ocorrendo com as obras criar um diagnóstico robusto e poder aplicar isso então nas novas licitações nas licitações que já passaram de alguma forma ou de outra é evidente que o risco ambiental estava expresso como colocado dentro da área ordinária houve um aumento de complexidade em relação a isso mas eu acho eu tendo a minimizar um pouco isso em relação ao aspecto de reequilíbrio contratual exatamente pelo fato de que houve deságios do ponto de vista de aplicação de penalidades a ANEL desde que comprovado o nexo de causalidade e os eventos têm reconhecido agora são dois aspectos diferentes o tipo de responsabilidade que se apura para uma penalidade é diferente do âmbito de vista de contrato porque o contrato pressupõe na atividade empresarial se assumir risco e esse risco é para mais ou para menos então imagine que você tem um licençamento ambiental muito rápido fez um estudo bom porque é preciso entender como o licençamento é feito o IBAMA ele senta com o empreendedor e estabelece um termo de referência a partir daí há a elaboração de um estudo ambiental esse estudo ambiental é que faz com que apareçam novos aspectos para as condicionantes da LI LPL e LO então é um processo normal de aparecer condicionantes adicionais isso está inclusive expresso na resolução CONAMA 237 que fala olha em cada etapa vai vir novas condicionantes porque é um processo construtivo cada informação nova gera talvez a necessidade de um condicionante novo então nesse processo já se entendia que podia haver algum grau de complexidade e a gente afasta o ponto de vista de penalidade mas do ponto de vista de negócio eu assumo que isso foi de alguma forma fazer parte da regra do jogo imagine que tivesse sido um licenciamento mais rápido a gente não vai lá e rever o contrato então isso é para o bem ou para o mal então se for mais rápido o lucro o mérito é do trabalho do empreendedor se ele conseguir economizar curso é dele o mérito agora se tiver algum problema imprevisto de fato não dá para recuperar agora eu queria só ressaltar que a ANEL está preocupada com isso a gente tem trabalhado no sentido de precificar melhor os riscos precificar melhor os prazos de maneira a tornar os leilões mais atrativos mas em alguma medida o nosso erro ocorre só quando um leilão dá deserto quando um leilão tem um deságio quer dizer que a gente fez o correto houve competição e a partir de agora é por conta e risco dos empreendedores então eu só queria deixar esse ponto ressaltado com a ponderação adicional que se faz diante do que foi colocado conforme o Reib bem historiou a gente que vem acompanhando o processo de licençamento ambiental é público e notório que esse processo vem se tornando cada vez mais intenso no que diz respeito ao segmento de transmissão segmento de transmissão a questão de sete anos atrás não tinha esse problema com licenciamento ambiental mas houve uma reavaliação dos órgãos e começaram a se dedicar com mais profundidade ao licenciamento ambiental e novos atores apareceram no processo hoje nós temos o IFAM também que é um órgão bem atuante então a reflexão que faço e diante dos casos reais que estamos tendo é a questão dos novos editais de transmissão poder abordar esta questão ambiental de uma melhor forma porque hoje como já foi dito da forma como está redidido o edital não se tem dúvida o risco ambiental é integralmente do empreendedor e aí como é um processo licitatório houve lances houve deságio então caberia ao empreendedor mesurar o seu risco da forma como o instrumento está concebido hoje praticamente não tem margem no que diz respeito a risco ambiental que está expresso no edital agora diante dessa nova postura dos órgãos ambientais e dos casos que já temos conhecimento poderia ser o caso da ANEL fazer uma avaliação de ver de refletir digamos assim essa nova conjuntura ambiental nos editais dos empreendimentos de transmissão eu só queria fazer um breve comentário que é a respeito principalmente desse último leilão eu entendo que não foi prazo que deixou de estar vazio muito pelo contrário os prazos para execução dessas obras e de todas as obras constantes dos lotes do leilão inclusive do lote A que era muito maior os prazos não são prazos apertados e sim já estão levando todo esse fato do IBAMA dos órgãos ambientais estarem tendo um olhar mais criterioso nesse leilão então os novos editais nós temos levado sim em conta já essas novas exigências de órgãos IFAM FUNAI que são órgãos que tem que ser consultado as prefeituras e assim vai agora eu entendo que nós não podemos deixar de continuar deixando com que o empreendedor faça tem o risco é dele de licenciamento se a gente trouxer para nós fazermos o licenciamento muda-se totalmente o escopo do processo quando eu fiz minha afirmação eu não colocar não é no sentido da ANEL fazer o licenciamento acho que temos até uma experiência exitosa no segmento de geração onde foi patente nós tivemos um período em que a ANEL fazia o licenciamento e um período em que o empreendedor fazia o licenciamento no segundo caso há muito mais celeridade e a sinergia que o processo ganha nos permite concluir que na transmissão deveremos seguir o novo modelo o mesmo modelo o licenciamento ficar por conta dos empreendedores o que eu pontuo é diante de casos reais que estamos vivendo é que essas exigências ambientais estão cada vez mais criteriosas talvez aqueles das duas uma por isso que eu coloco uma reflexão que tem que ser feita ou permitir instrumentos no edital para recepcionar isso ou então ser mais criteriosos no R3 porque se eu elaborar o R3 que é onde mesura a questão ambiental assim deveríamos ter adequados ao que está acontecendo com a realidade porque os estudos que estão sendo exigidos estão sendo cada vez mais abrangentes isso é oneroso para o empreendedor então é o que eu coloco o mecanismo que está posto hoje não dá margem para que a agência faça um reequilíbrio de receita baseado nesse fundamento mas em ser uma realidade das duas uma ou nós avançamos no R3 e exigimos mais do R3 até que possa fazer essas reflexões ou então o edital tinha que ter instrumentos para poder abarcar essa situação ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por negar provimento a solicitação de equilíbrio econômico financeiro contrato de concessão de transmissão 1-2008 celebrado com a interligação elétrica norte-nordeste-SA e próximo oito obrigado obrigado